E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre séries, na verdade duas, e eu particularmente sempre tive a dúvida qual que é a diferença entre essas duas séries, que é House e Grey's Anatomy. Se tu já assistiu as duas, tu sabe muito bem qual é a diferença e que elas na verdade têm pouca coisa em comum. Mas pra quem não conhece, acha que as duas séries são séries médicas, e ponto. Então hoje quero contar pra vocês vários aspectos de cada série e qual é a diferença entre elas. Ah, e esse vídeo não tem spoiler, pode ficar tranquilo. Tanto House quanto Grey's Anatomy estrearam no ano de 2005, mas House só ficou com oito temporadas e Grey's Anatomy tá na décima quarta. E não tem previsão de acabar. Então House tem 177 episódios e Grey's Anatomy tem mais de 300. Eu não sei exatamente quantos episódios, mas são muitos, né? 14 temporadas. As duas séries são americanas, House é uma série médica, e Grey's Anatomy é uma série médica dramática, é uma série de drama. Muito mais puxada pro drama, entendeu? Drama, drama. O protagonista de House é o House, que é um médico muito foda. Inclusive, que ator é aquele, cara? Meu Deus, mas ele fez o personagem assim, ó, impecável. Se não fosse pelo ator, se não fosse por aquele personagem que ele fez, a série não seria o que ela foi, entendeu? Eu acho que essa é uma diferença bem boa ali entre House e Grey's Anatomy. Definindo o personagem, ele é um cara cético, cínico, antissocial, ele mantém assim a distância dos pacientes. Na verdade, ele quase não vê a maioria dos pacientes. É extremamente competente. Ele gosta de desafios, ele gosta de coisas que não se encaixam, assim, quebra a cabeça, sabe? Já os protagonistas de Grey's Anatomy são vários, na verdade. A principal é a Meredith Grey. Grey's Anatomy? Meredith Grey. É praticamente dela o seriado, então é a única personagem que você pode ter certeza que não vai morrer, né? Mas os personagens de Grey's Anatomy, eles têm vários, assim, principais, assim, que tu conhece bastante a vida de cada um, mas eles também vão mudando conforme as temporadas. A principal é meio chatinha, eu não gosto muito da Meredith. A maioria das pessoas amam ela, mas ela não me desce, assim, muito. As minhas preferidas, pra quem já assiste, né, é a Christina. Eu amo a Christina, sério, eu adoro ela. Inclusive, com o passar dos temporados, o meu amor por ela só cresceu. No começo eu não gostava tanto, mas depois eu amei. Eu gosto muito da Izzy também, do George. O Derek, no começo da série, eu amava também. E a Lexi, que no começo vocês não vão saber quem é, né, ela só surge depois. Mas é, com certeza, uma das minhas personagens preferidas. Sobre a narração dos episódios, geralmente o início do episódio de House começa com ele mostrando a cena de o que aconteceu com o paciente. Sabe o que aconteceu com o paciente antes dele chegar no hospital? Por que que ele chegou no hospital, né? O que que fez ele estar lá? Então começa geralmente mostrando o paciente, que vai ser da vez do episódio. Cada episódio tem um paciente principal, geralmente. Já a Grey's Anatomy começa geralmente com uma narração, geralmente da Meredith. Mais pra frente, em outros episódios, outros personagens começam a narrar. Falando alguma coisa sobre a vida que tenha a ver com o que vai acontecer no episódio. E, inclusive, o episódio também termina dessa forma, com ela acabando essa narração. O episódio não é tudo narrado, tá? É só no início e no fim. E algumas cenas dos personagens principais. Então a gente só consegue ver a diferença. A House foca mais no paciente. Já a Grey's Anatomy foca mais nesses personagens que trabalham no hospital. Mas em cada episódio de Grey's Anatomy, geralmente também tem um paciente principal, um paciente diferente pra cada episódio. No House a gente tem uma equipe de ótimos médicos com especialidades diferentes que trabalham para o House. E geralmente os pacientes que vão pro House são pacientes que ninguém conseguiu diagnosticar. E daí esse grupo de médicos é que vai diagnosticar aquele paciente que geralmente tem uma doença, assim, pouco provável. E o House tem um certo descaso pelas regras e procedimentos padrão do hospital. E isso geralmente gera um certo conflito entre ele e a chefe dele. Porque ele quer fazer o que é correto pra ele. O que ele julga ser correto. E em House você fica curioso sobre o que o paciente tem. Porque depois que descobre o que ele tem e faz o diagnóstico, tá tudo ok e geralmente se resolve bem rápido. O negócio é o diagnóstico. E tem uma coisa assim que é um padrão que tu vai percebendo conforme tu vai assistindo os episódios que o primeiro diagnóstico quase nunca é o certo. Ele geralmente vai descobrir o diagnóstico certo nos últimos 10 minutos do episódio. Quantas vezes eu falei diagnóstico nessa frase, né? Mas enfim. É muito legal porque ele consegue geralmente fazer o diagnóstico com base em acontecimentos cotidianos. Coisas que a gente faz no dia a dia. O House, ele percebe uma coisinha na casa do paciente e ele descobre o que o paciente tem. E é muito incrível. Porque daí tu percebe, meu, uma coisinha básica, assim, tipo, ah, sei lá, filava a louça aí com detergente. Tipo, uma coisinha muito básica que pode causar uma doença meio séria. Inclusive, eles fazem de tudo pra descobrir o que ele tem. Invadem a casa do paciente, coisas legais, assim. E apesar de, às vezes, eles errarem o diagnóstico, eles quase sempre conseguem reverter o quadro e salvar o paciente. É muito difícil o paciente morrer. Então, assim, de certa forma, é uma equipe, assim, que todo mundo queria ter pra cuidar de si. É aquela equipe médica perfeita dos sonhos. Apesar de eles fazerem algumas coisas que tu não curte muito, no final tu vive, né? Já a gazonatomy, eu acho que retrata mais a realidade. As regras são muito mais respeitadas. E é mais focada na protagonista, na Meredith, e nos seus colegas, que são internos. São, digamos assim, estagiários. Mostra bastante da vida amorosa deles, né? Os romances ali que rolam. E também da dificuldade que eles têm ali no início, quando eles estão pegando ali experiência. E aprendendo as coisas na prática, né? No hospital mesmo. As dificuldades que um médico passa no início da carreira, quando ele tá ali começando, aprendendo. E eu, particularmente, fico meio nervosa, assim, no começo da série, pelas situações que eles passam. E os internos, os estagiários, sempre estão loucos pra que apareça alguma pessoa com alguma doença muito louca, pra que eles possam, tipo, fazer uma cirurgia muito doida. Então, assim, eles... É tenso, assim, sabe? Tu fica pensando, eles estão torcendo pra que apareça alguém com uma doença. Acho legal. Mas pra eles poderem praticar, né? As habilidades ali, enfim. E aqui não é sempre que eles conseguem salvar os pacientes. É muito mais provável que o paciente morra. Também tem foco nos pacientes. Tem muitos casos inusitados, muito interessantes, diferentões mesmo, assim. E que instiga a tua curiosidade, né? De como que eles vão resolver aquele caso. Como é que eles vão ajudar o paciente. O que, é claro, torna a série muito mais interessante. Que não é só um drama pessoal da galera que trabalha no hospital. Então, nessa série, tu fica curioso sobre como que eles vão resolver a doença, ou, sei lá, o que o paciente tem. O diagnóstico, geralmente, não é o problema. Não é esse o foco. Mas sim nos procedimentos em si. Até porque os médicos que são o foco ali do seriado, são cirurgiões. Então, mostra muito mais cirurgias e coisas assim. Então, House expõe mais o lado científico, técnico. Inclusive, tem muitos termos técnicos. Que se tu não entender o básico de medicina, ou coisa assim, eu não entendo. Tu não vai entender muita coisa. Só, talvez com o tempo, tu começa a pegar algumas coisas ali. E foco nos pacientes. Que daí tem um drama secundário, relativo aos personagens principais. Que é o House, os colegas dele ali e tal. Mas o foco é os pacientes. Já a Grey's Anatomy tem um lado mais humano. Menos termos técnicos. E mais foco nos dramas ali, nos personagens principais. Nos seus medos, seus anseios e tudo mais. Ele também tem termos técnicos, mas eles explicam mais os termos. Porque eles explicam pro paciente. No caso, é como se estivesse explicando pra quem tá assistindo, sabe? Na verdade, é isso que eles querem fazer. Te fazer entender o que eles estão falando ali. Então, quem é leigo nessa área, vai conseguir entender mais. O que que tu vai sentir no House? Tu vai sentir admiração, surpresa. Tu vai, assim, se surpreender com as coisas que ele descobre. Descobre com a forma como ele descobre. Ele tem uma inteligência, assim, acima do normal. E é um seriado mais sério, mais tenso. O único alívio cômico ali são as piadas do House. Porque ele é meio sarcástico, assim. Ele tem umas tiradas engraçadas, mesmo ele sendo bem sério. Já em Grey's Anatomy, o que que tu vai sentir? A probabilidade de tu chorar em muitos episódios é muito grande. Tu vai se emocionar tanto que tu vai chegar a criar até uma camada anti Grey's Anatomy. Porque, assim, é tão dramático que depois de um tempo tu não chora mais. Mas também tem alguns momentos de comédia, alguns diálogos, assim, que tu consegue sentir o humor até pela trilha sonora que eles usam. Então tem também um alívio cômico. Agora, um medo real que tu vai sentir quando tu assistir House. É a verdade que eles retratam como os médicos, às vezes, muitas vezes, não sabem o que o paciente tem. E passam o medicamento pra uma doença que, na verdade, eles não têm certeza que o paciente possui. Então acontece de medicar errado e, na verdade, ele sofreu uma reação porque não era aquilo que ele precisava, é outra doença que ele tem. E isso acontece com muita frequência. E o medo real que eu senti no início de Grey's Anatomy, que acho que algumas pessoas também vão sentir, mas que é uma coisa que, né, tem que acontecer natural, senão os médicos não teriam como aprender, é que os internos, os estagiários, que quase não têm nenhuma experiência, são colocados, né, na faca pra fazer alguns procedimentos, cirurgias, que eles nunca fizeram antes. Mas que em algum momento eles vão ter que fazer, né. E aí é como se aquele paciente fosse uma cobaia. É claro que tem um médico supervisor quase sempre, né, supervisionando o que ele vai fazendo, mas pode dar ruim. E também retrata bastante como que acontecem os erros médicos. Isso é bem interessante também. Sobre o envolvimento que você tem com essas séries. Em House, o House é o único personagem realmente cativante do seriado. Tem outros personagens legais e tudo mais, mas a série realmente não foca muito neles. Então o House é o único. E assim, tu vai amar e vai odiar ele. Tu vai admirar muito o personagem, apesar das atitudes rudes que ele tem. Porque no fundo tu vai ver que ele é uma boa pessoa. E inclusive com relação aos pacientes, o aprofundamento ele é superficial. Só tem aquela cena no início, que tu sabe que aconteceu pra ele ir pro hospital. Mas tu não chega a criar um vínculo afetivo, sabe. É pouca a probabilidade de tu se apegar ao paciente. Já em Grotonato, mas é totalmente diferente. Eles realmente apelam pro lado emocional. Tu fica apreensivo com o que vai acontecer com aquele paciente. E é claro, o envolvimento com os personagens principais é imensamente maior. Então o ponto negativo do House, ao meu ver, é o pouco envolvimento. E um ponto negativo do Gris Anatomy é, de certa forma, o drama. Porque ele é muito dramático. Parece que os personagens estão realmente num campo de guerra e não num hospital. E eu tô falando dos personagens principais. Já se está preparado. Então, por ser muito dramático, depois de um tempo, os acidentes dos personagens principais, o que acontece com eles, começam a ficar previsível. Começa assim, a pegar o padrão da série. Então, assim, concluindo pra vocês, House é um seriado muito interessante. É um seriado muito diferente. Mas não é aquela série pra maratonar. Ele começa a ficar cansativo justamente por não ter muito envolvimento. Em muitos termos técnicos e tudo mais. Então é uma série assim pra assistir um episódio num dia. E tu tá sem fazer nada, assistir outro episódio num outro dia. Já a Gris Anatomy é a série perfeita pra te maratonar. É aquela série que tu vai sentar e tu vai assistir vários episódios. E tu vai querer assistir o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. E tu não vai cansar. Talvez tu canse um pouquinho do drama, mas tu dá uns dias aí e tu já quer voltar a assistir. As duas séries são incríveis. Se passam em hospital. Mas elas são feitas de formas completamente diferentes. Então, se tu já assistiu uma dessas duas séries, se tu gosta delas, me conta aqui nos comentários qual que tu é preferida. O que que tu gosta mais em uma ou na outra. Pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo. E é claro, se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.